Atualizou! Meu nome de pizza, quem não é Fábio? Tá ligado que é nóis, Fábio! Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perfeita Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perfeita Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perfeita Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perfeita Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perfeita Se eu fosse preso toda vez que eu machucasse uma xereca Eu ia tá fudido e ia pegar a prisão perfeita Eu ia tá fudido Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Eu gosto da tcheca, a tcheca me liberta Tudo na lição, tá no tempo Dia 21 de novembro tem A gravação do nosso mais novo de menino Então encosta, fala isso, tamo junto